da seleção portuguesa, o B. Martins, que tá aí no lance, o corte, tá aqui na gaveta, lá dentro, gol de Portugal, Rubem Brilhante, foi brilhante hein, arrebentou, jogou a bola lá na gaveta, nem tanto né, foi mais perto ali do mão, veio pelo lado esquerdo, Belchior levantou, chute de primeira, desveio, gol de Portugal, homem de nobulância, se foi o 21, o último a tocar, eu fiquei na impressão que tocou no jogador brasileiro, vamos ver por esse ângulo, é, bateu no jogador do Brasil e entrou, o último a tocar na bola foi o Edson, gol contra, vem ver como que chega o time do Brasil na cobertura, o Brasil vai precisar da sua força no segundo tempo, vem na cavada, na segunda, gol do Brasil, gol do Brasil, foi o treímetro zerando, e a dúvida se valeu o gol, como é bom o time do Brasil, um golaço do Edson, os jogadores de Portugal pedem anulação do gol, pelo tempo, e aí eu vou pedir a ajuda do Felipe Diniz, que o gol foi lindo, foi lá dentro, a bola do Edson, jogadores portugueses reclamando até agora, que o cronômetro tinha zerado, seguinte, o gol do Brasil não valeu, não valeu, bora Brasil, bora Brasil, tá aí o Jordan, já tocou errado, saiu Padilha lá dentro, gol de Portugal, Léo Martins, numa folha do Jordan, Jordan, presta atenção no serviço, meu garoto, é uma bobeira na frente do cara, Paulo Sérgio, 3 a 0, Portugal, no terreno, tem que ter atenção, principalmente ali na zaga, os gigantes de Nazaré, o toque pro o gol lá dentro, Catarino, gol do Brasil, é hora da arrancada, é hora da virada, Catarino de cabeça, pico a fundo do gol, 3 Portugal, 1 para o Brasil, tempo de sobra, estão os dois melhores times do mundo, Felipe, buscou na bicicleta, Felipe, carimbou no Coimbra, volta no Datinha, bate pro gol, na dentro, gol do Brasil, do Brasil, do Brasil, incrível, uma bicicleta, a bola foi entrando e chorada, ajeitou, levantou o Felipe, botou na bike, carimbou, na sobra, ele bate de canhota, fundo do gol, o Brasil marca o segundo, Filipão, Filipão, 3 Portugal, 2 Brasil, assina Felipe, que o gol é seu, Paulo Sérgio. Chavão do Padilha pro jogo, pra entrega no pivô, vai Rodrigão, puxou, é agora, bate pro gol, explode na defesa, bicicleta, incrível, incrível, demais, é o Rodrigo Paik, pra empatar o jogo, pra seleção brasileira, demais, 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 o Rodrigão, o Brasil, empata o jogo, o Brasil perdia por 3 a 0, e agora tá tudo igual, 3 Brasil, 3 Portugal, de novo a pintura, que mais, o Rodrigão, a bicicleta de ouro do Rodrigo, 3 a 3, 3 Brasil, 3 Portugal, Belchior, bateu no Catarino, olha o Brasil, quem sabe agora, é pra fechar, Felipe bateu pro gol lá dentro, gol do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, incrível, Felipe bate pro gol, restando 4 segundinhos, 4 segundos, o Brasil marca o quarto gol em Portugal, e vira o jogo, o Brasil, o time da virada, o time do amor, o Brasil virou, incrível, 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 4 Brasil, 3 Portugal, pega essa aí, Elito, assina Felipe, assina que o gol é seu.